Glória a Deus, estamos aqui no Templo Central da Adude, terminou agora o culto da vitória e eu estou aqui com a irmã Vera Lúcia Garcia, que recebeu uma vitória nesse culto, não é isso irmã Vera? É verdade, eu recebi a graça de Deus, fui curada de uma enfermidade maligna que eu tinha há dois anos não andava, não me abaixava, como o médico disse, que eu iria ficar entrevada numa cadeira de roda mas eu sempre disse que eu tenho um Deus vivo e Ele não iria deixar eu ficar numa cadeira de roda sim, fiquei numa muleta, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu fui curada em nome de Jesus O Senhor acaba de manifestar a sua glória, ela está curada, ela está pulando, ela está curada levanta a mão e glorifica a igreja, ela está curada, ela largou a muleta, ela está curada é o poder de Deonadude, levanta a mão e dá glória vou voltar a minha atividade de trabalho, que eu estava com depressão, mas hoje em nome de Jesus, eu fui curada então a senhora chegou aqui hoje de muleta, com dificuldade de se locomover, tinha deixado de trabalhar isso, por causa dessa enfermidade, e aí a senhora recebeu oração, e depois da oração a senhora andou normal, saltou aqui, estou normal, normal, abaixando, levantando, coisas que eu não fazia aqui, o neném trouxe até agora a sua muleta, não é isso? e a senhora chegou com ela, e agora não está precisando mais dela como a gente viu aqui no, deixa eu pegar aqui, então como a gente viu aqui no culto hoje né foi a bênção de Deus que me curou, e a fé, porque precisa ter fé, sem fé nós não conseguimos nada precisamos confiar no Senhor Jesus, se não for isso, não adianta, se não vir com fé, não adianta é a senhora, é a primeira vez que a senhora vem, a senhora já vê outras vezes? primeira vez, primeira vez é a primeira vez que a senhora vem aqui? primeira vez que eu venho aqui mambera, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, tá bom? para nós é um prazer ter a senhora aqui conosco, amém? Deus abençoe amém, obrigado rapaz, hein? obrigado, tá bom? obrigado 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 Obrigado.